A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículo 7 a 13 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacolas para o caminho Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrardes numa casa saudáia Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos a festa de um apóstolo São Barnabé Que foi agregado ao grupo dos apóstolos a partir da sua aproximação, da sua generosidade Uma pessoa reconhecida como digna de fé, um homem justo E ele foi contado também como apóstolo Ele viveu junto com São Paulo Fizeram experiências muito bonitas, evangelizaram em Antioquia E ali os cristãos ganharam esse nome pela primeira vez Depois os dois percorreram caminhos diversos no trabalho evangelizador Mas o evangelho que acabamos de ouvir é para ser vivido, é para ser acolhido Se estes homens, chamados a serem apóstolos Colocaram em prática esta palavra Sentiram-se chamados, enviados, mandados por Jesus para proclamar a boa nova E o fizeram com generosidade total É uma grande corrente de graça e de vida Que começou com eles E se estende pelos séculos afora Para que nós, na igreja Estejamos dispostos a viver da mesma forma A nós também cabe a responsabilidade da evangelização Algumas pessoas o farão com a pregação da palavra de Deus Se esta pessoa ou outra tem este dom Outras pessoas deverão fazê-lo através do seu testemunho Do seu estilo de vida Com certeza é a situação da maioria das pessoas que nos acolhem neste momento O que importa é que esta vida nascida dos apóstolos Se espalhe e consiga fazer com que a boa nova do evangelho Chegue a todas as pessoas Palavra de vida eterna Boa noite P Michael Boa noite Abora Beber